Vamos para esse vídeo do Demore? Não sei se você chegou a assistir esse vídeo. Qual? Como o Bolsonaro se entrega aqui. Como ele se entrega nesse negócio. Esse vídeo aqui, o Demore, estava todo mundo aí compartilhando. Eu até nem vi no Demore. Eu vi na Jair, eu acho, e alguma outra conta do Twitter. E ele falando das joias e tudo. E como ele já... Agora o que está acontecendo mostra como ele estava mentindo. ...normal naquele presente. E dá de chão. Agora, presidente, o Tribunal de Contas da União manifestou que vai fazer uma auditoria assim como fez com os outros presidentes. O presidente Lula e também os presidentes Dilma Rousseff. O senhor vai aguardar essa auditoria para poder fazer todo esse levantamento? Deixa eu só cortar, porque está rolando muita fake news de que o Lula saiu com containers e containers de presente. Isso é tudo mentira. O Lula realmente não tinha uma lei. Alguns presentes estavam com o Lula. Ele devolveu tudo. E aí sobrou 10 mil reais de uns presentes que somavam uns 5, 6 presentes. Cada um era mil e pouco. Ele pagou, né? E ele pagou e está tudo certo. Porque se falava... E o que eles estão usando, né? Que o Lula fez igual. E que o Lula levou dois containers de cafequinhas que estavam rolando. Inclusive, isso foi desmentido na Jovem Pão Vivo, lembra? Exato, exato, exato. Pela Fontenelle. A Fontenelle, né? Na cara da Fontenelle. Mas é o que eles estão usando num caso como esse, né? Porque é bom a gente saber o que eles estão... A gente fala aqui, mas eles estão vendo aí o Fontes. Essas fontes meio malucas aí, né? Que eles adoram, né? É, mas o que vale dizer foi o que tu disse mesmo. Não havia a regra como existe agora. E o Lula devolveu todos os presentes que ele recebeu. Os que ele não devolveu, ele pagou por eles. E assim, né? A gente está falando de joias, de relógio. Daí também tem essa outra questão que a gente já aventou aqui. A gente dá a fonte lá, que é o Foro de Teresina. O que é muito estranho, né? A gente sabe que esses governos... Principalmente o do Bahrein é um governo que o Bolsonaro vivia lá. O Bananinha vivia lá. E o que esses caras iam fazer tanto lá, né? Montaram uma embaixada brasileira lá, entendeu? Por que tinha tanto presente, né? É, por que tinha tanto presente? Por que esses caras, tipo, viviam nesses lugares? Isso é também muito estranho, né? Você ficar recebendo um monte de presente. Pois é. O que a gente sabe nessa direção até hoje é que houve facilitação ali no repasse de refinarias, né? Que estavam sendo terceirizadas na Bahia. Que seriam da distribuidora Petrobras. Isso. E quando essa parte da empresa foi privatizada, muito disso foi repassado abaixo do valor de mercado. Para dois países ali, acho que Emirados Árabes e Arábia Saudita. E até essa manchete aqui da CNN, que o Bolsonaro assinou nada, foi escondido, tudo foi cadastrado. O próprio kit de joias lá, que até foi o estopinho, e depois aconteceu tudo, ele só aparecia porque os caras acharam dentro da mala do almirante, né? Do ministro, entendeu? Então aí já estava mentindo já, né? Vamos lá. Por entregar ou por entregar de forma espontânea? Não, não, não. Está à disposição. Não está escondido. Não foi escorrupiado de lá, né? Mais da metade em volume, nós já doamos. Já doamos para o órgão certo. O Museu Nacional, a Biblioteca Nacional. E tem um resto do material agora que... Eu confesso. O que eu vou fazer com 3 mil camisas de jogo de futebol, por exemplo? Se não doar, fizer alguma coisa, vai estragar. Mesma coisa. Com umas dezenas de relógios. Um pelo ter relógio vale 20 reais. Não vale 200 reais. Mas facas, por exemplo, o que eu ganhei de facas? Umas dezenas de facas pelo Brasil, o meu nome nela, está lá. Se tem que doar, tem que recolher para alguém, sem problema nenhum. Não tem nada errado no meu governo, né? Pelo que eu levantei até agora, pelo que eu sei, não tem nada errado. Logo no início, presidente, a impressão que teve foi que esses itens, as joias, por exemplo, estavam com o senhor aqui nos Estados Unidos. Estiveram em algum momento ou não? Permaneceram guardadas no Brasil? O meu acervo, daí perguntaram, onde é o teu... Não posso divulgar. Até eu estava aqui, com essa insegurança. Tanto é que aconteceu, resolveu ter que entregar as joias na caixão, não foi entregue. Esse outro acervo agora. Está tudo enrolado, cara. Está mentira insana, né? Ele não acredita no que ele está falando. Ele não acredita. Está claramente nervoso. Está rindo. Ele está, tipo, a situação dele está muito ruim, cara. Está muito ruim. Mas isso era março. Era março. Ele saiu com as joias daqui, cara. Ele saiu com as joias no avião da FAB. Não, as joias estão no meu acervo. O que é acervo, cara? Não sei se você levou as coisas. Pois é. É porque o acervo dele, que a gente sabia, era a casa do Piquet. É, exato. E deixava os presentes ali. O que está fazendo nos Estados Unidos? Com joia. Com joia. Não, e ele fala que ele não levou nada, né? Ah, sim. Não levou nada. Agora está mais provado que ele levou, né? Sim, o Assef é confesso nisso, inclusive. É, então, confesso. Não, e ele falando ainda dos presentes, como se os presentes fossem tudo porcaria, né? O que eu vou fazer com camisa de futebol, com relógio de 20 reais? É surreal essa entrevista, assim. A gente vê com o que a gente está lidando, né? É um mentiroso, quanto mais. Um silva. É, o cara, meu, é um... Não, não, camisa de futebol, cara. Que para de mentir, a gente está falando de joia. Quer dizer, essa época... De milionários. É, essa época eu não sabia de tudo o que estava acontecendo. Aí o cara mentindo na cara dura lá com o repórter. Lá nos Estados Unidos, o repórter da CNN, ele mentiu desse jeito em março. Vamos terminar aqui, tem mais um minutinho aí. Deve ser o mesmo local. Está à disposição. Não, eu não digo amanhã à tarde, né? Que eu chego de manhã, tenho que ir no acervo, pegar o material. No março, depois da manhã, a gente entrega, sem problema nenhum. Agora, não é essa a rotina de presentes que o presente recebe. A lei diz que eu posso ficar com o material e posso usá-lo, não posso vendê-lo. É isso que diz a lei. O TCU entendeu que esse material nem podia ser usado, sem problema nenhum. Quem vai usar um relógio, por exemplo, é de 200, 300 mil reais. Eu jamais usaria. Eu continuo com o meu relógio aqui, felicíssimo, da vida. Agora, alguém já foi no acervo de alguém pelo Brasil? Eu não quero abrir um local específico para ter um acervo meu, porque é dor de cabeça, é despesa. É muito picareta, né, cara? Meu Deus do céu. Pô, demais. Teve uma parte ali que ele não mentiu, né? De fato, ele não vai usar o relógio de 100 mil, até porque ele se sente como super humilde. Mas que ele vai vender 400 unidades dessas e comprar de terreno, comprar de casa, até investir em renda fixa, como ele fez? Ele vai estar fazendo isso, né? E vai ter uns otários depositando pix para ele, para ele justificar o dinheiro depois. É, mas é essa história, né? De que ele é um humildão, né? Eu fiquei com o meu reloginho aqui, digital, aquele escasso vagabundo, assim. Eu comprei um camelô, imagina que eu quero essas coisas aí. A única coisa que eu recebi é camiseta, essas coisas aí que não valem nada, relógio de 20 reais. Pois é. E ao mesmo tempo... Ah, e até pedi perdão aí para as pessoas que o áudio estava sem sincronia, assim, mas é assim que o pessoal estava vendo esse vídeo e a gente achou desse jeito. Mas é isso. Agora a gente vai ter que esperar, né? Que...